Nessa live, a AME agradece muito a sua disponibilidade em falar sobre um assunto tão importante, né, sobre antipsicóticos, que é uma dúvida muito grande que ainda as famílias têm a respeito dos medicamentos. Eu vou fazer, então, uma breve apresentação do senhor. Doutor Guedes Gross, médico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, psiquiatra pela Universidade Complutense de Madri e mestre em ciências médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, fundador e preceptor da residência de psiquiatria do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, coordenando o Ambulatório de Esquizofrenia e Outras Psicoses. Bom, doutor, agora estão em suas mãos aí para termos uma aula. Obrigado. Então, gente, boa noite. Na pessoa da Marina e da Sara, eu quero agradecer à Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia pelo convite, poder estar aqui com vocês, é um assunto que me interessa. Eu acho que divulgar conhecimento é uma coisa que se deveria fazer mais e mais, porque conhecimento, se não é aplicado, também não serve para muita coisa. quando me pediram esse tema, eu resolvi fazer um pequeno bloco de apresentação para fazer um esquenta, botar um marco, mais ou menos, mas não muito longo, para a gente ter uns 30 minutos ainda para conversar. Então, vamos dar início. Quem é que passa? Eu, aqui, passei. Primeiro, uma coisa que a gente fala de transtorno mental, e isso é um problema porque, na verdade, a gente não sabe muito bem o que é mente até hoje, né? A gente fala de cérebro, mas mente não é bem igual a cérebro. Tem várias definições, na minha opinião, uma das melhores definições é que a mente é o produto de um cérebro que tem 90 bilhões de neurônios em contato com o meio ambiente há mais de 200 mil anos, e que ela foi se modelando, o cérebro é um órgão altamente, é o órgão mais sofisticado do nosso organismo, e altamente modelável, assim, em contato com o meio ambiente. O meio ambiente tem um papel muito grande na constituição do cérebro e a cultura também. Então, a mente é um salto qualitativo de um órgão chamado cérebro. Essa é uma opinião, mas é difícil de... E é óbvio que os transtornos mentais têm uma base orgânica que está no cérebro, né? Uma outra coisa que, às vezes, a gente escuta bastante, tem duas posições antagônicas mais radicais, assim. Uma é que a doença mental não existe, e isso a gente ouve com alguma frequência, e a impressão que eu tenho é que são pessoas que nunca conviveram, ou nunca trataram, nunca conviveram com alguém com algum transtorno mental maior, porque é difícil de pensar, sim. E a outra posição que, às vezes, é meio estranha também, é que as doenças mentais são uma coisa da modernidade, que surgiram depois da industrialização, e não é verdade. A gente tem relatos de... Tanto na literatura leiga quanto na literatura médica, de milhares de anos, e em ambos... Eu peguei esse aqui, esse livro do Areteu, que era um médico da Capadócia, do século I, do século II, e tem uma descrição ali. Eu dei uma olhada, tem o link embaixo, onde tem livros, esses que são de domínio público, internacionais, e eu dei uma olhada, consegui isso numa referência, claro, e ali tem uma descrição que se parece muito com um quadro de psicose, né? Se a doença se torna grave, o paciente pode ficar desconfiado, irritável, sua audição pode se tornar aguçada, mas seu julgamento é lento. Alguns ficam com ruídos nos ouvidos, ou podem ter alucinações visuais, etc. Bom, parece que está descrevendo um quadro psicótico, naquela época provavelmente tinha outro nome, mas o fenômeno em si existia, né? A denominação e o entendimento, a classificação que a gente tem das doenças mentais, ela é do... mais ou menos da época do Freud ali, esse outro aqui é o Emil Kreplin, é um psiquiatra alemão da mesma época, e ele trabalhava num daqueles grandes hospitais asilares, porque não tinha tratamento, então ele acabava ficando os pacientes asilares muito, e ele observou pacientes em uma época, ainda que não existia remédios para tratar, e ele pôde observar bem os sintomas, a apresentação dos sintomas e o curso dessas doenças ao longo de um bom tempo, e ele escrevia muito bem, e ele foi uma pessoa que, além de reunir o conhecimento que já tinha anteriormente a ele, ele foi o cara que dividiu, assim, entre os pacientes, começou a fazer algumas divisões que são muito parecidas com a classificação que a gente usa hoje em dia, a psicose maníaco-depressiva, que depois veio a se chamar bipolar, as esquizofrenias e as demências, e ele é a base da classificação nos modelos que a gente tem hoje em dia. E, dado a complexidade que a gente está tratando, os transtornos mentais, a medicina, a tecnologia, a medicina se apropriou muito da tecnologia que ocorreu no século XX e segue acontecendo, mas, dada a complexidade da vida mental, dos transtornos mentais, nós não temos ainda equipamento para fazer diagnóstico de laboratório desses problemas. o diagnóstico segue sendo clínico, então, é importante, tem limitações, mas é o que se tem, é o que a gente pode usar para agrupar e para saber que, para o grupo A, o remédio A, XYZ é melhor, para o grupo B, e é isso que a gente faz. falando um pouco de psicose em si, a psicose, então, é uma vivência mental que é muito intensa e que rompe a agregação que normalmente a gente tem a respeito das percepções e do meio ambiente e de nós mesmos, ela prejudica muito a capacidade de juízo, de julgamento, o episódio psicótico, e, em geral, ela está acompanhada de alucinações e de delírios e, consequentemente, de alterações de comportamento, de fala naquele momento. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que episódios psicóticos não acontecem somente na esquizofrenia. Eu imaginei que, quando pediram para falar de psicose, estavam se referindo especialmente aos episódios psicóticos dentro da esquizofrenia. Sim, eles acontecem mais ou menos dependendo do paciente, dependendo do tratamento, etc. e tal, mas queria deixar claro também que eles não são exclusivos. Eles acontecem em uma série de doenças clínicas, metabólicas, neurológicas, imunológicas, endócrinas e, mesmo dentro das doenças psiquiátricas, tem outros quadros que podem acabar dando episódios psicóticos, transtornos bipolares, depressões graves, etc. Não vou ler tudo isso aqui, mas se alguém se interessar, só para saber. Até problemas de vitamina podem dar quadros psicóticos, desidratações graves, também, etc. Agora, a psicose dentro do grupo de sintomas que existem na esquizofrenia é um dos agrupamentos, vamos dizer, tradicionalmente, o que chamava atenção na esquizofrenia são os sintomas psicóticos, essa desorganização, esses delírios, alucinações, essa perda de contato com a realidade, etc. e tal. Depois de um certo tempo, alguns autores se deram conta que existia isso, mas também existia o que chamavam de sintomas negativos, que é mesmo fora dessa crise, o paciente tem um certo esclamento social, diminuição da vontade, dificuldade de dar início, meio e fim às tarefas, uma certa dificuldade em modular e expressar os seus sentimentos, e depois disso, os estudiosos ainda acabaram subdividindo os sintomas um pouquinho mais em outros grupos que sintomas cognitivos, que é a dificuldade de atenção, concentração, memória, principalmente a memória recente, e a capacidade de planejamento, e também se viu que esquizofrenicos têm sintomas afetivos, eles podem fazer episódios depressivos em alguns momentos, e os sintomas de desorganização, mas os sintomas positivos, que é o que vocês, quer dizer, não aprendido falar dos sintomas positivos, falar do remédio que trata os sintomas positivos, os antipsicóticos, porque os antipsicóticos não tratam, os que a gente tem hoje em dia, eles não tratam toda essa gama de sintomas, eles tratam, como o nome diz, mas os sintomas psicóticos, esses outros, esses outros espectros, então, a gente ainda está apanhando, ainda está tateando para tentar resolver, eles melhoraram, mas tem algumas questões que eu vou falar mais adiante. Outra questão que às vezes as pessoas esquecem é que os antipsicóticos, os psicofármacos, em geral, não só os antipsicóticos, os psicofármacos que a gente usa hoje em dia, que a gente conhece, eles são relativamente jovens, eles são mais jovens, eles são mais recentes, a televisão chegou no Brasil antes dos psicofármacos chegarem no mundo, ou seja, a televisão é de 50 e poucos, desculpa, pouco antes dos anos 50, de 1950, e a clorpromazina, que é o primeiro antipsicótico, ela é de 1950, a descoberta era para ser um remédio usado para anestesia, e aí se descobriu o efeito antipsicótico em 52, ela começou a ser usada como antipsicótico, os antidepressivos vieram depois, etc. e tal. Então, assim, de qualquer forma, todos esses remédios que a gente vê nas farmácias de psicofármacos, se fossem pessoas, poderiam estar vivas hoje em dia ainda, ou seja, não é uma coisa muito antiga assim, não. A clorpromazina, que veio em 1952, ela não só alterou a vida de pacientes, como ela teve uma repercussão social muito grande, que às vezes as pessoas não esquecem ou não sabem. A imagem que tem de fundo é uma propaganda da clorpromazina nos Estados Unidos, é comum fazer uma propaganda de remédio. E esse gráfico que está em branco no primeiro plano é o número de pacientes internados por problemas mentais em instituições asilares, ou seja, moravam num hospital ou asilo. e o gráfico começa ali em 1860 e vai até depois de 1980, a linha de baixo ali, o X. E o que a gente vê é o seguinte, à medida que o tempo vai passando, a população nos Estados Unidos certamente ia aumentando e a população de pacientes asilares também ia aumentando proporcionalmente. essa curva tem uns dois picos, esses picos correspondem às situações de estresse, não me lembro, o segundo pico é a Segunda Guerra Mundial, mas existe uma tendência da curva a subir proporcionalmente à população. E aí chega ali, pouco depois de 1950, o número de pacientes em instituições cai vertiginosamente, como vocês podem ver. E o início dessa queda certamente foi a introdução dos antipsicóticos no tratamento desses pacientes, que o tratamento desses pacientes hoje em dia é predominante ambulatorial. O uso de hospital deveria ser exceção. Então, assim, eles têm uma impacto social muito grande nessa medicação também. Deixa eu aqui. Uns dez anos depois de terem surgido os antipsicóticos, já tinha surgido, já havia a ideia da que o sistema dopaminérgico, a dopamina, estaria relacionada com a psicose, com a esquizofrenia. porque eles viram que se tu der estimulantes que aumentam a dopamina no cérebro das pessoas, qualquer um de nós pode ter um episódio psicótico, um monte de anfetamina, um monte de cocaína, daqui a pouco o cara está se escondendo no forro porque a polícia está chegando e está vendo, ouvindo coisas, e assim vai. e também sabiam que se diminuísse a concentração de dopamina, tem um antipetensivo antigo, que é a reserpina, que ele diminui dopamina, também sabiam que essa psicose passava. Então, a ideia do sistema dopaminérgico na essência da psicose vem desde os anos 60, e nos anos 70, 80, 90, com o avanço das imagens cerebrais, que eles conseguem ver que a área do cérebro está funcionando em determinado momento, que eles conseguem botar um ligante na dopamina ou nisso e aquilo para ver se ela chegou, se ela está lá, se não está, etc. Confirmaram essa hipótese. Então, rapidamente, eu sei que era para ser animado mas eu tive que transformar em PDF perdeu a animação, mas aqui, dois conceitos que um, certamente, vocês sabem que é esse dos neurôniozinhos à esquerda da tela ali que vocês estão vendo, que os neurôniozinhos, eles têm um tamanho X mas eles não eles não se não são amarrados, não tocam um no outro, eles têm um espaço entre eles chamado fenda sináptica e essa sinapse significa o quê? Significa que uma informação que vem como aquele raiozinho lá simbolizando uma informação, para ela passar para o neurônio de baixo, ele tem que liberar substâncias químicas que vão transitar nessa fenda e vão tocar no outro, nos dendritos do outro neurônio para passar a informação. Então, na figura que tem no centro, essas bolinhas, ali é um, a parte de cima é um axônio, é um terminal de um neurônio com as vesículas que tem um saquinho ali que vão até a borda que abrem e aí saem aquelas bolinhas laranjas ali que vão até o outro lado como se fosse uma balsa atravessando um rio até o outro lado do porto lá e se ligam, se encaixam naqueles naqueles portos ali que tem ali embaixo e aí passa a informação. Isso tem um fluxo um pouquinho mais intenso ou menos intenso dependendo da situação e normalmente funciona assim. Por alguma razão em situações como a da psicose essa transmissão se torna intensa, ou seja, há muita liberação de da alfanina e o passar e é como se fosse uma rua, uma estrada que era de duas pistas virou uma autopista alemã daquelas que não têm velocidade. Então, é uma correria violenta. Isso provoca um desgaste, se chama de burning, uma queima às vezes de neurônio e tamanha o trânsito que tem aqui. Quando tu usa um antipsicótico, o que tu faz? Tu põe umas barreiras, essa figura em vermelho escuro aqui, representa um bloqueador do receptor de alfamina, como se tu travasse aquele porto lá e ele não vai receber as alfaminas. E aí, com isso, um ou outro que fica liberado acaba a informação, o fluxo de dopamina, o fluxo de informação acaba entrando num padrão normal. Bom, e aí a gente, eu li esse artigo há um tempo atrás e me lembrei dele quando tive o título da palestra que eu acho um artigo muito interessante, que é uma ideia do Capur, o Capur é um cara que além de ser um pesquisador, é um cara que pensa, escreve, etc. E aí a pergunta dele era assim, tá, mas o que tem a ver a dopamina com todo esse quadro clínico, todo esse fenômeno que é viver um mundo fora da realidade, mas que para aquela pessoa é real? E aí ele, baseado no que se sabe hoje em dia de dopamina, etc. Ele desenvolve uma ideia que eu queria compartilhar com vocês aqui. que é o seguinte, a gente sabe que os sistemas de dopamina estão envolvidos, os circuitos de dopamina, que a dopamina e os circuitos dopamineros estão envolvidos com a busca de recompensa no meio ambiente, com a questão do prazer, a busca de recompensa da pessoa, encontra no meio ambiente uma coisa que lhe dá prazer, aquilo libera a dopamina, isso reforça um aprendizado da pessoa entender que aquilo traz uma sensação de bem-estar, recompensa, e isso também, não só dá um aprendizado, mas ele altera o comportamento da pessoa que faz com que a gente vá buscar no ambiente situações semelhantes àquela para voltar a ter essa sensação de prazer. Isso se chama antecipação de recompensa. E esse conjunto de ambientes, situação de recompensa, aprendizado, comportamento direcionado para mais recompensa, se dá a partir de uma saliência motivacional. Esse é o termo traduzido do inglês, mas é uma saliência que é como se tivesse algo no ambiente que chama a atenção e que te dá a ideia de que tu vai ter de novo aquela recompensa se tu for atrás da fila. Alguma coisa mais ou menos assim. Deixa eu ler aqui, isso aqui, acho que é a palavra do Capur, a saliência motivacional refere-se ao processo pelo qual os estímulos associados à recompensa passam a chamar a atenção e se tornam o foco do comportamento direcionado a um objetivo. Em circunstâncias normais, a atividade do sistema de dopamina orientada pelo contexto media a experiência de novidade, a aquisição de saliência motivacional apropriada e a aprendizado de associações apropriadas. Apropriada, apropriada, ficou mal aqui, mas entenderam, vamos lá. O que acontece, agora vamos ver o que acontece se a gente, por alguma razão, tem um caminho inverso. Vamos supor que não exista uma saliência emocional no ambiente nesse momento e, de repente, o teu cérebro começa a ser encharcado de dopamina, que é aquela coisa que te dá uma ideia de que, opa, está acontecendo algo, onde é que está a recompensa, o que está acontecendo. O indivíduo, então, começa a buscar no meio ambiente indícios que expliquem o que está acontecendo na cabeça dele, porque é como encontrar fulano ou fulano e aquilo te dá uma sensação de bem-estar e planeja encontrar fulano ou fulano e te dá aquela sensação de bem-estar e, de repente, você está andando no meio do nada e tem aquela sensação como se fosse ter essa recompensa de encontrar o fulano ou fulano. e aí você começa a pensar o que está acontecendo? Então, esse derramamento de dopamina que vem, talvez, por questões biológicas, genéticas, etc., e tal, que começa a haver um disparo em uma quantidade, em uma situação que não deveria haver, faz com que a pessoa procure explicações. Segundo Capur, no estado psicótico, a liberação anormal de dopamina, que depende do contexto, leva à criação de saliências aberrantes. É o contrário da saliência. A motivação é uma saliência aberrante e uma saliência que rompe. E aí ele fala de algumas situações antes, no início, quando a pessoa, às vezes, um pouco antes de ter a crise psicótica, seja a primeira ou seja, uma nova crise, que os pacientes... E ele descreve assim, os pacientes acumulam experiências de novidades e relevâncias alteradas sem encontrar a explicação para elas. Isso gera uma sensação gradualmente crescente de perplexidade. A gente vê isso nos pacientes, confusão e alteração do humor e do comportamento até que se cristalize em um delírio, até que ele tenha uma revelação. Ah, entendi. Isso é porque... Só que a explicação é uma explicação baseada num delírio, baseada num estímulo que não existia no meio ambiente. Os delírios nesse esquema são uma explicação cognitiva construída de cima para baixo que o indivíduo encontra para essas experiências aberrânticas, as novidades, a saliência, têm um esforço para dar sentido a elas. Nesse novo construto, o conteúdo então do delírio vai sendo preenchido por temas que têm relação com a biografia do sujeito e da cultura que ele vive. por exemplo, se alguém vê aqueles desenhos animados bem antigos, às vezes aparecia, não me lembro se era do Pernalongo, porque aparecia uma coisa assim, o cara delirando de ser Napoleão. Tem a ver com a cultura. Hoje em dia, ninguém, nenhum paciente vai dizer que é o Napoleão. Eles vão falar de chip, vão falar de outras coisas. Então, assim, o conteúdo do delírio tem a ver com a cultura, tem a ver com a vida da pessoa, mas a distorção, o que obrigou a pessoa a buscar aquela explicação do que era inexplicável, se vem desse derrame de dopamina. Capur cita algumas frases de pacientes que a gente, que vive do exterior, mas que a gente ouve frequentemente aqui, antes de um episódio francamente psicótico ou mesmo durante. Desenvolvi uma maior consciência de tal coisa. Meus sentidos ficaram cada vez mais aguçados. Fiquei fascinado pelas pequenas coisas insignificantes ao meu redor. Percebi coisas que nunca havia notado antes. Os sons, as visões pareciam de ver coisas, as imagens, possuí uma agudeza que eu nunca havia experimentado antes. E ainda, segundo Capur, quando você usa o antipsicótico, o desaparecimento dos delírios e alucinações é um processo dinâmico, que começa com a diminuição da quantidade de dopamina naquele circuito. na medida que a gente dá uma medicação e diminui a quantidade de dopamina, aquela saliência aberrante, aquela coisa que estava provocando uma explicação que não tem fundamento, ela começa a diminuir, ela começa a desaparecer. Com isso, o paciente começa também a diminuir a preocupação dele em ter que explicar algo que estava fora do contexto. E, a partir daí, ele consegue, então, voltar a raciocinar e a pensar de uma forma que normalmente ele pensava antes de buscar organizar o que está acontecendo dentro de uma perspectiva condizente com a realidade. então, a relação por que derrame de dopamina da psicótica, por que o antipsicótico, ou como é que o antipsicótico atua, é diminuindo a concentração de dopamina. O problema é que os remédios que a gente tem, esse cérebro aí que aparece, mostra quatro vias, quatro grandes estradas de sistemas dopaminérgicos. a que eu estava falando até agora, que dá toda essa encrenca, é a via mesolímbica, aquela que está em vermelha, que na esquizofrenia é a que fica quase queimando de tão forte que ela anda no momento da crise. Quando a gente usa o remédio, a gente baixa a dopamina em todo o cérebro. O problema é que na esquizofrenia a via amarela, que é a mesocortimia, mesmo na crise, a quantidade de dopamina dela está abaixo do normal. Estar abaixo do normal nessa via significa sintomas negativos e sintomas cognitivos, aqueles que eu falei antes. Quando você usa um antipsicótico, você melhora, você baixa a correria na via vermelha, mas você baixa ainda mais e piora algumas questões de cognição. e nas outras vias, que é anigloestriatal, por exemplo, você acaba dando, se você passar da conta no antipsicótico, você vai deixar o cara meio travado, aquela coisa meio robótica que a gente vê quando, principalmente, os antipsicóticos mais antigos. E na tubulim fundibular, você acaba aumentando prolactina, que dá aquela secreção de mama, ou dá disfunção sexual, etc. e tal. Então, é um problema, porque você tem que baixar numa, aumentar na outra e não mexer nas outras duas. E aí, dos anos 70 em diante, começaram a surgir, além de mexer na dopamina, vamos mexer em outras coisas para ver se a gente contorna essa sinuca de bico que a gente acaba tendo. Aí começaram a mexer também em serotonina e a serotonina ela modula em alguns locais a liberação ou não de dopamina. E esse, depois, o conceito de antipsicóticos de segunda geração ou antipsicóticos atípicos, eu acho que é dos anos, final dos 80, 90, no final dos 80, eu acho, mas em 1970 em pouco, já existia a medicação que fazia isso, embora o conceito tenha ficado vindo depois. Mas essa é a ideia dos antipsicóticos de segunda geração. Eles não são uns bloqueadores únicos e pesados de dopamina. Eles são antipsicóticos que bloqueiam dopamina, mas bloqueiam, às vezes, de forma mais leve e reversível, eles colam no receptor e descolam com mais facilidade, ou eles deixam que a serotonina, que a serotonina que vai junto na medicação e empurre e desempurre mais ou menos dopamina, ou eles, tem uns que são chamados os agonistas parciais, eles fazem o papel de dopamina, tomam o lugar da dopamina, mas fazem um trabalho mais devagar, como se fossem aquelas greves tipo, como é que chama, padrão, bom, protocolo padrão, alguma coisa assim, ele faz o trabalho, mas é um trabalho mais, o lugar da dopamina faz, ele age com a dopamina, mas de uma forma mais lenta, e isso baixa também a frequência. E também começaram a pesquisar em outras formas que não seja só de liberar ou bloquear a dopamina, formas de produzir mais ou produzir menos ou transportar ou outros receptores além da dopamina e da serotonina, como glutamato, GABA, cetilcolina, nicotina, etc, estão sendo estudados para tentar contornar e atender outras necessidades do quadro da esquizofrenia, não só a psicose. Eu botei aqui uma linha de tempo resumida de alguns dos antipsicóticos que tem no Brasil, mesmo no Brasil tiveram vários outros, e tem no exterior mais outros tantos ainda. esses que estão bem à direita são os mais recentes e os bem à direita mais embaixo são os mais mais recentes, sendo o penúltimo deles ali um antipsicótico que é o que foi aprovado nos Estados Unidos para Parkinson, porque tratar às vezes alucinações e delírios em pacientes com Parkinson é complicado porque o paciente com Parkinson é um paciente que tem pouca dopamina, se tu vai ainda botar um bloqueador de dopamina, tu pode até terminar com a alucinação dele, mas aí vai ser um horror para o resto do quadro clínico. essa pima vancerina ainda não existe no Brasil, mas deve chegar e tem um outro composto ali que ainda só tem número que não está, que é um antipsicótico que parece que não vai ser a base de uma ação direta na dopamina, ou pelo menos na dopamina pronta, vamos dizer assim. Então, resumindo, para a gente poder conversar, os antipsicóticos controlam e previnem os episódios psicóticos, tá? Não há dúvida que os antipsicóticos funcionam bem para a psicose e funcionam bem para a esquizofrenia, tá? N trabalhos nesse sentido. A ação não só na fase aguda como na prevenção de novas crises. a ação antipsicótica se dá pelo bloqueio de receptores de dopamina, mais especificamente principalmente no receptor chamado D2, na via mesolímbica. O bloqueio excessivo ou em outras vias produz efeitos adversos. O controle dos sintomas psicóticos foi importante e fácil no tratamento da esquizofrenia, não só para os pacientes, mas a nível social também. Apesar dos antipsicóticos não serem medicamentos agradáveis de serem usados, às vezes a gente ouve no consultório como o doutor, mas isso aqui vicia, não, não vicia, não existe tráfico, ninguém sobe morro para comprar antipsicótico, para comprar antidepressivo, isso aí não vicia, a pessoa toma porque precisa, é diferente, mas eles não são agradáveis se tomar. Por outro lado, a vivência da psicose é uma coisa primeiro arriscada, porque a pessoa pode fazer coisas que normalmente não faria, uma vez que a capacidade de juízo dela está prejudicada e se colocar em situação de risco ou colocar outras pessoas em situação de risco, isso pode acontecer. E fora isso, muito provavelmente, pelo que se sabe, ela causa danos neuroquímicos que podem ser cumulativos e irreversíveis, ou seja, chegar uma hora que as medicações talvez não funcionam direito ou o acúmulo de sintomas ou funcionem, mas não consigam deixar tão limpo quanto deixavam antes. Então, é duplamente arriscado não fazer tratamento direito. E uma coisa comum que a gente vê, porque primeiro que a psicotonia começa em pacientes jovens, ninguém gosta de tomar remédio, quando mais um paciente jovem, e quando mais que ele tomou dois meses, três meses e se recuperou, agora não preciso mais, não, eu aprendi com aquilo, não vou mais ter aquilo, eu sei o que fazer, não vou mais fumar maconha, não sei, bom, você sabe. Os pacientes com esquizofrenias que fazem uso correto dos antipsicóticos vivem mais do que aqueles que não usam, a gente ouve com frequência também o seguinte, ah, os antipsicóticos têm efeitos colaterais, engorda isso, aquilo, aquele outro, é verdade, mas não tomar é pior, tem estudos com uma população inteira da Suécia, da Finlândia, e os caras viram que faz, que sim, que faz mais bem do que mal, principalmente se usado de forma correta, ou seja, não em megadoses, não em uma polifarmácia que é um monte de remédio que ninguém sabe direito o que faz o que. E para contornar os efeitos adversos para ampliar a abrangência do tratamento na esquizofrenia e para melhorar a funcionalidade e a qualidade de vida dos pacientes, segue-se buscando novos fármacos e novos paradigmas de tratamento. De repente, alguém encontra lá que tratamento não precisa ser só remédio, tem eletromototerapia, tem aquelas estimulação eléctrico-magnética, tem isso, daqui a pouco alguém encontra alguma outra coisa que também possa ajudar. Bom, esses A, B, C e B até G que vocês viram aqui, as referências estão aqui, algumas delas, outras estavam nos slides, por agora é isso, nós temos aí um pouquinho mais de 20 minutos para trocar a ideia. Fico à disposição. Obrigado. Eu que agradeço, doutor. Eu vou começar com uma pergunta. Muitos tomam um medicamento antipsicótico e ficam com o intestino preso. Sim. E nós temos um caso agora de uma mãe que ela está com o filho na UTI há mais de um mês por conta do medicamento. O que que se faz, doutor, nessas situações? Porque acaba isso ainda botando mais medo na pessoa que tem esquizofrenia, na família, né? e a gente fica ali nesse fogo cruzado. Sim, sim, sim. E o que que se faz quando acontece isso? Quando essa pessoa tem, principalmente, a clozapina que a gente sabe que causa muito, né? O intestino preso. É. Alguns daqueles de primeira geração que cedam bastante, tipo Neuzine, a própria clozapina também, mas a clozapina, sim. Isso pode ser o problema, realmente, porque se chama ilho paralítico quando isso, a motilidade do intestino não acontece e isso tem um risco, inclusive, de vida, porque fica aquela alça de intestino preenchida e que não se movimenta e se isso faz uma, se isso, peraí de tentar fazer, se isso faz sim e se chama uma torção, isso acaba dando problema nos vasos a uma emergência médica como se fosse uma peritonite ou coisa assim. O ideal é tentar manejar isso desde o início, né? Porque o uso de, mesmo para quem não toma antipsicótico, tem pessoas que tem uma tendência maior à prisão de ventre e aí, em geral, elas acabam fazendo alguns tratamentos por conta própria com medicações que a curto prazo resolvem, como aqueles laxantes irritativos, tipo, lactopurga, aqueles mais fortes, etc. e tal, mas isso acaba sendo uma causa de constipação crônica, né? Então, assim, o ideal é desde o início com a nutricionista, etc. e tal, e os laxantes mais à base de vegetais e esse tipo de coisa. Óleo mineral, até aquele remédio que usaram usaram uma época, acho que ainda existe para perder peso porque não absorve gordura, o orlistat, não sei se eu não me lembro o nome comercial, mas é um que uma capsulazinha, ela não tem ação central, ela só tem ação dentro do intestino porque ela dificulta a absorção de gordura. E essas pessoas, às vezes, passavam vergonha porque elas tomavam esse remédio indo à pizzaria e a pizza tem muita gordura e elas escapavam a coisa antes de chegar em casa. Então, se tu fizer isso com o paciente que tem uma constipação e der um pouquinho de gordura para ele, vai forçar o trânsito. Então, assim, existem algumas medidas, mas eu acho que isso aí tem que ser acompanhado desde o início e aí num nutricionista ou num gastro, porque depois que chegar num certo ponto com dilatação já do hílio, etc e tal, aí a coisa vai ficar realmente muito complicada e na melhor das hipóteses vai virar uma cirurgia com uma colostomia e na pior pode virar um quadro agudo com risco até de vida. Ou seja, assim, tem que acompanhar, não dá para deixar... Mas isso não é necessariamente do antipsicótico, às vezes a pessoa já tem esse problema de prisão de vento que o antipsicótico só agrava, né? É, o antipsicótico dá, vários dão, em geral as pessoas conseguem administrar para algumas pessoas. Eu vou te dizer assim, em toda a minha vida profissional eu tenho uma paciente e duas. Que isso aí realmente é um problema e tem acompanhamento assim com o gastro seguido, eventualmente tem que fazer uns enemas e etc. Mas nos outros a queixa de constipação em geral é contornável. Existe. Mas assim, eu acho que isso não é razão para não tomar medicação. Mesma coisa com toda a lenda que está acontecendo com as vacinas agora. Tem um que outro paciente que tem problema. Mas botar na balança eu tenho minhas três vacinas. A Sarah eu fiquei sabendo que tem as três também. Então, claro, pode complicar com alguém? Pode, mas não vamos deixar de fazer. Ou seja, não vai deixar de tomar antipsicótico disso. Se o problema surgir, quanto mais cedo for atacado, melhor. É uma coisa que vai ter que levar. mas aí no caso entra, substitui por um outro antipsicótico mais adequado? É, pode, é uma alternativa. O problema é que a clozapina é o top, é o padrão ouro. A clozapina ela não é a primeira escolha porque ela tem aquele risco de diminuir a resistência dos óbulos brancos que é da resistência do organismo, né? Mas se não fosse isso, ela seria com certeza o primeiro. Ela fica com a terceira escolha e depois da falha de dois, justamente por causa desse risco. Mas ela é o único que tem uma superioridade de eficácia com relação aos demais. Os demais, às vezes, eles são mais eficazes pontualmente para uma coisa ou para outra ou tem menos efeitos adversos, etc. e tal. Mas assim, em termos de eficácia para o quadro em geral ainda a clozapina então assim, tirar a clozapina para botar outra coisa dá, mas tem que ser acompanhado porque pode ser o que eu perdi a pergunta ali que passou muito rápido. Ah, tem alguém que botou isso. Eu faço tratamento para o transtorno esquizoafetivo. Gostaria de saber se além da medicação e da psicoterapia o que mais posso fazer para tratar os sintomas negativos. o esquizoafetivo no DSM-5 agora na revisão americana eles restringiram o esquizoafetivo é um quadro que fica intermediário entre uma esquizofrenia e os transtornos de humor. os sintomas negativos em geral são complicados de tratar. Tem alguns antidepressivos novos agora que mexem em serotonina em 5HT7 etc. Talvez ajudem um pouco manter uma atividade intelectual leitura etc. e tal pode ser feito manter interesse voltado para fora o jornal saber o que está acontecendo o contato com as pessoas ou seja fazer um contrapeso à questão do isolacionismo das dificuldades de dar início e meio as tarefas e fim as tarefas ou seja usar a agenda cumprir o que a agenda determina são maneiras de lidar com uma dificuldade não tem manter atividade física atividade física aeróbica regular é uma das coisas que tem trabalhos demonstrando como fator neurotrófico ou seja ela promove o crescimento de neurônios porque ela aumenta o BDNF que é o fator neurotrófico de crescimento então não existe uma medicação específica para sintomas cognitivos para sintomas negativos mas essas coisas que eu falei ajudam né desde uma certa disciplina até uma atividade física e ver com quem estiver atendendo se algum desses nootrópicos aí consegue ajudar doutora outra pergunta falta de vitamina pode dar surto e qual a vitamina eu não saberia dizer se chega a dar surto tem alguma eu sei que vitamina B12 melhora os entomas psicóticos mas não sei se a falta dela pode causar surto não eu vou cadê vendo essa aí eu posso até dar uma pesquisada e depois mando para vocês aí na ok é porque hoje em dia existe até aquele protocolo Coimbra o senhor já ouviu falar que a gente quer mãe a gente procura de tudo o protocolo Coimbra é de um se não me engano é um médico de Portugal onde ele faz todo o tratamento para todo tipo de doença com vitamina D mas para a esquizofrenia quando eu fiz para saber questionei não foi dada uma resposta sim concreta né então eu acho que apenas complementar aos medicamentos vitamina D né é teve é teve uma época da vitamina D teve bastante vitamina D mas eu acho que manter os excessos de vitamina várias delas fazem bastante mal né eu acho que manter dentro dos níveis de que isso é fácil os laboratórios medem esse tipo de coisa né então manter dentro dos níveis eu acho que está ótimo agora fazer mega dose e começar a passar as barreiras de indicação do que se conhece tem que cuidar um pouco com os modismos né e eu tenho um pouco de desconfiança desses remédios que servem para tudo né vai de unha encravada até é meio difícil imaginar que um remédio eu acho que em geral uma alimentação saudável e hábitos de vida saudáveis etc e tal provavelmente são melhores que tudo que a dose de alguma vitamina né doutor a nicotina ela pode interferir no antipsicótico na eficácia dele no cigarro né nicotina sim é tem tem várias coisas a nicotina ela 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 dá uma sensação de prazer a nicotina se tu tem pacientes que tomam muito antipsicótico eles tem uma tendência a fumar mais porque a nicotina faz um balanço para a falta de dopamina que esses pacientes estão sentindo mas fumar mais às vezes representa diminuir a dose do antipsicótico a metade clozapina por exemplo é bastante sensível ao tabagismo uma pessoa que fume uma duas capeiras por dia provavelmente ela está diminuindo a dose de clozapina dela para metade 40 50% então assim primeiro não melhor seria não fumar né eu até entendo porque as pessoas fumem mas não vai ajudar tem pesquisas com relação de remédio com nicotina etc ela vai ver se melhora as coisas de cognição etc e tal mas cigarro tem 500 mil alcalóides e coisas e baixa nível sérico de vários antipsicóticos então em princípio não é uma boa ideia deficiência eu peguei a minha colinha ali do slide que eu tinha posto no começo outras causas de psicose que tem condições nutricionais deficiência de vitamina B B de bola não fala da vitamina D aqui nessa colinha mas não quer dizer que também não não tenha na verdade até estudos de tomar água demais ou sal ou isso estudos chamados estudos hidroeletrolíticos também pode vir a dar um quadro psicótico que em geral é transitório a hora que tu repõe as concentrações certas de água e sais a coisa se resolve mas vitamina B diz aqui que pode dar um quadro psicótico e muitos também procuram as drogas né doutor eu conheço particularmente uma pessoa que toma invega sustena mas fuma maconha todo dia assim como se estivesse tomando um copo d'água interfere mais ainda né aqui tem uma mãe falando que o filho também toma injeção e faz uso do crack por que será é uma compensação tipo pra dar prazer ou algo é mas assim tem várias pessoas que usam drogas não são esquizofrênicos e não tomam nenhum remédio né então assim a busca por substâncias que dão prazer no caso da esquizofrenia é como tentar apagar o incêndio com jogando gasolina na fogueira né porque se tu tá tentando acertar o equilíbrio de dopamina e outras coisas no cérebro e tu vai e usa crack ou seja o que for tu vai direto lá e mexe na dopamina e joga um monte de dopamina etc e tal fica impossível equilibrar essa gangorra né então é um horror agora por que que usa certamente não é por causa da esquizofrenia porque muitas pessoas com esquizofrenia não usam e e muitas pessoas sem esquizofrenia usam drogas é um problema no mundo inteiro e tem a ver com aquela coisa de o mecanismo de recompensa e que a gente tava falando de dopamina né no sistema mesolímbico e as pessoas as pessoas ficam as pessoas ficam viciadas em coisa que dá recompensa que não precisa nem de droga no meio as pessoas vivem viciam em jogo de carta viciam até um chocolate né é é é qualquer coisa em excesso né é mas exato chega uma hora que vai dizer puta eu tô me passando aqui também né vamos dar uma paradinha mas assim é que como essas drogas vamos dizer elas têm uma quimicamente elas têm um poder muito grande muito mais forte que o do chocolate vamos dizer se a pessoa vacilar ela vai ficar dependente né e aí uma hora que gera esse aprendizado depois que tu abrir mão disso é muito mais complicado se não tivesse entrado nessa história eu estudei na Europa e na época heroína e que é uma coisa que hoje hoje em dia nos Estados Unidos é um é um é um problema grande é uma coisa assim que por mais curiosidade que eu tivesse eu nunca cheguei perto porque é uma dose dizem os livros e o que a gente vê na prática e a pessoa não consegue mais se largar daquilo porque o estombo dentro da cabeça é tamanho que ela vai vai ficar enganchada naquilo com certeza né então assim todos esses mecanismos que nem eu falei nisso ela repete e aí tem o prazer etc e tal e aí o prazer daqui a pouco ele cai muito rápido aí ela vai lá e busca de novo e aí reverte e as coisas que dão dependência são justamente essas o organismo se acostuma aí quando tu vai fazer a terceira vez tu já precisa de uma dose maior que a segunda e quando tu vai fazer a quarta maior que a terceira e assim vai antes dessa pergunta Tânia eu queria fazer uma antes que eu esqueça o exame de nível cérico doutor pra saber se o medicamento não tá indo mais não tá sendo mais absorvido pelo fígado ele é só pra clozapina ou pra qualquer antipsicótico? Não o exame de nível cérico tem duas coisas uma questão de existem duas coisas nos remédios uma que se chama farmacodinâmica que é essa coisa de vagina, dovalina etc e tal e tem uma outra coisa que se chama farmacocinética que é se o remédio tá sendo bem absorvido se o fígado tá quebrando o remédio se ele tá saindo no xixi tá saindo nas fezes etc e tal essa é toda a parte mecânica da entrada e saída do remédio tá o exame de nível cérico dá pra fazer a clozapina era muito caro até recentemente e não são todos os antipsicóticos dá pra fazer o exame de nível cérico em geral é bom tem alguns remédios vamos dizer de outra forma tem alguns remédios que existe uma relação clara entre a quantidade que tem no sangue que é o fato do médico porque tem gente que toma dois lítios de 300 e faz um nível cérico de 0,9 tem gente que pra fazer um nível cérico de 0,9 precisa tomar duas ou três vezes essa dose isso varia de absorção da pessoa mas o lítio tem uma relação a dose funciona em geral de tanto a tanto dos antipsicóticos em geral não existe muito uma relação entre o nível de dose que tem o organismo e a resposta do tratamento não é tão claro assim isso é um problema mas o exame de nível cérico é bom pra saber se realmente o remédio tá chegando lá e se a pessoa tá tomando ou se não tá tomando dá pra fazer com alguns antipsicóticos não era feito até recentemente porque era muito caro eu sei que o HC em São Paulo faz pela metade quase a metade do valor dos laboratórios comerciais mas de qualquer forma eu acho que eram uns 500 reais a última vez que eu vi então eu achava que ia ser barato não nível cérico desses remédios em geral não é barato eu não estou muito atualizado nisso mas não era barato quando eu pesquisei porque às vezes tem alguns pacientes que a gente fica batendo cabeça e essa é uma uma alternativa pra de repente o cara não absorve ou de repente o fígado do cara é uma máquina de processar que a dose dos remédios que tá em bula é uma dose que em geral é pra 90% da população que tem um X pra cá que metaboliza muito rápido e tem um X pro outro lado que metaboliza muito devagar então às vezes a dose de bula pra um intoxica e pra outro não faz nem cócega então pra maior parte da população mas às vezes nível cédico ajuda tinha uma outra pergunta da Tânia acho que era da Tânia né o jovem apresenta sintomas negativos como evitar o surto o surto se evita fazendo uso regular da medicação a esquizofrenia rapidinho só pra terminar a esquizofrenia é assim infelizmente a gente só faz diagnóstico quando a coisa já tá acontecendo tá é como tu ter diagnóstico de problema de coração ou quando tu já infartou a primeira vez ou quando tu teve pelo menos uma angina que é aquela dor tá e a partir daí se tu tiver novos infartos só vai piorar o teu coração e a ideia na esquizofrenia é parecida infelizmente com as técnicas que a gente tem a gente acaba fazendo diagnóstico só quando a coisa tá a válvula tá estourando e aí a gente medica e aí baixo mas se tu ficar tendo outros infartos em cima vai acumular dano então não é uma boa ideia e o surto dá pra prevenir com o uso direitinho da medicação sintomas negativos é um pouquinho mais complicado ainda mais difícil doutor antipsicóticos eles causam atrofia cerebral? não tem alguns tem alguns antipsicóticos que tem alguns trabalhos mas isso não é consenso que falam de diminuição do volume cerebral em alguns teve com alopridol e aí fizeram com outros que não que não tinha que não dava diminuição de volume cerebral mas é uma coisa meio complicada não se sabe direito por exemplo na adolescência um volume cerebral de um adolescente de 14 anos 13 anos é maior do que um volume cerebral de alguém de 19 20 anos durante a adolescência existe uma poda neuronal como se fosse uma poda de jardim daquelas agostinhas que a gente tira o que não funciona o que está atrapalhando etc e tal para deixar a coisa funcionando direitinho isso existe fisiológico então assim ter maior número de neurônios não sei eu não sei eu não sei se os antipsicóticos diminuem se essa diminuição atrapalha porque o que a gente vê às vezes não é tanto diminuição de neurônios mas é a diminuição de conexão entre eles embora se tenha diminuição de neurônios mas essa essa comunicação é que fica muito prejudicada então ter um monte de neurônio empilhado também eu não sei te dizer o que dizer que usar isso como argumento contra o uso de antipsicóticos eu acho que não é um bom argumento porque a base desse entendimento que você tem disso é muito pequeno ainda e tem a neuroplasticidade também o cérebro ele vai é o cérebro é tem trabalhos agora com gestão de células nervosas em pessoas com Parkinson com melhora do Parkinson a gente sabe que o cérebro de um músico é diferente de um cérebro de engenheiro que tem regiões de mais povoadas de neurônios num lugar nenhum numa profissão e no outro no outro se tu começar a aprender faz uma imagem do teu cérebro funcional agora e vai aprender uma língua estrangeira ou vai aprender música ele muda então sim o cérebro não é como se imaginava morrer um neurônio e depois nunca mais nasce não tem plasticidade essa plasticidade ainda tem limitações mas sim muita coisa dá pra recuperar o que se sabe é que atividade física aeróbica é um dos maiores adultos pra crescimento neuronal então tá bom eu acho que nós já passamos do nosso tempo né doutor tudo bem se tiverem mais alguma pergunta eu comi um lanchinho antes de vir pra cá eu como eu tô com os sintomas lá por causa da vacina não tenho vontade de nada eu até vou dar uma fazer um comentário aqui doutor eu assisti uma live do doutor Siddhartha Ribeiro o senhor conhece ele ele é um neurocientista lá do Rio Grande do Norte e ele é muito a favor da legalização da canábis então fica sempre aquela controvérsia né ah mas tem o canabidiol então eu até já peguei um vídeo e eu consegui fazer diminuir ele onde ele ele dá uma explicação muito bacana ele fala assim quem deveria fumar maconha é velho porque velho vai queimando o neurônio dele vai acabando realmente enquanto que o jovem é uma explosão de neurônios então é fumar uma maconha que é no THC que libera dopamina né que causa psicose porque eu vejo muitas mães falarem sobre isso e tal e a gente explica e tem também essa dificuldade de tomar um psicótico e fumar maconha ou seja está dando murro em ponta de faca né doutor é é que assim vamos por partes assim a maconha de hoje em dia não é a mesma maconha de que quando eu estava na universidade ela ela tem 16 vezes mais THC eles foram fazendo uma seleção genética das maconhas e escolhendo espécies de maconha que são mais potentes em THC a maconha tem mais de 100 canabinoides um deles é o THC o outro é esse que está que estão o CBD que é o canabidiol tem outros 98 que a gente não sabe direito o que que fazem então tem esse problema primeiro segundo acontece se alguma pessoa uma coisa faz bem ótimo o problema é que tu generalizar isso para a população inteira existe um processo para isso existe uma maneira de fazer isso que é o que as pessoas da indústria fazem que custam a fortuna etc e tal que é tu dá a medicação de olhos vendados tu não sabe o que está dando a pessoa não sabe o que está tomando uns estão tomando comprimidinho de maconha outros estão comprimidinho de orégano e aí tu passa uma escala mede depois de um certo tempo vê quem é que teve psicose quem é que melhorou quem é que piorou etc e tal mas isso é uma população muito grande e aí tu repete esse trabalho num outro lugar etc e tal e aí se para 90% das pessoas funcionarem possivelmente maconha naquela dose etc e tal faça bem para XYZ casos de um ou de outro chá de jurubéba não sei seja é possível que sim é possível que se encontre a forma que sim eu tenho eu leio sobre maconha há cinco anos e não tive coragem ainda de prescrever talvez prescreva daqui a pouco mas as evidências a esquizofrenia não são as melhores parece que é uma evidência razoável para aquelas epilepsias incratáveis e para cuidados paliativos em pacientes terminal com câncer não sei muito mais que isso de evidência a evidência existe metodologia existem níveis de evidências então se fez bem para alguém ótimo mas cuidado para não passar para outra pessoa que talvez não faça o que está acontecendo é que a indústria do tabaco ninguém se fuma então vão ter que arranjar outra plantação e isso está acontecendo existe um lobby grande desse pessoal não quer dizer que não possa sair coisa boa daí mas eu acho que ainda é meio prematuro o problema maior ainda é o controle quem que vai fazer o controle da plantação é de tudo assim como tem controle de 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 anfetamínicos a vitamina é bom para várias pessoas mas deixar de vender de no supermercado e as pessoas tomarem que nem fosse o o M&M aquele não vai estar certo bom doutor agradeço muito já passando o nosso horário aqui agradeço muito aqui a sua eu tenho certeza que o senhor tirou as dúvidas de muitas pessoas que a gente possa se encontrar a qualquer momento e dar um abraço presencial e não virtual então tá obrigado quero agradecer as mães também que estiveram aí presentes a Marina dando o nosso apoio técnico e uma boa noite para todos então tá obrigado pessoal obrigado a todos e em qualquer momento a gente se encontra então tchau 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 doutora até obrigado tchau 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 tchau